Bom dia, turma! Olha só, hoje nós temos muitos alunos aqui na sala hoje, né? Pois bem, Anny, você trouxe o trabalho que eu pedi? Achou? Já tô cansada de procurar Tá cansada de procurar, né? Pois tudo bem, só por hoje eu vou deixar você me entregar no final da aula Aí você tem a ruta todinha pra tá procurando Gente, eu gostaria de saber, Curitiba é a capital de qual estado? Gente, eu comi uma fruta tão gostosa que eu não lembro o nome dela Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês verem Alguém pode me dizer que fruta é essa? Saca! Isso mesmo, é isso aí, é uma já que eu comi na praia, gente, tava tão gostosa que vocês nem imaginam Aliás, quando a gente vai pra praia, a gente fica aonde? É, quem tem dinheiro fica em barraca, né? Eu, como sou pobre, eu fico na areia mesmo com a minha toalha Professora, a senhora sabia que o Josh não toma banho? Isso não é assunto pra aula, tá, menino? Desculpa, professora, mas é porque eu não aguento esse povo que tá aqui não, principalmente esse novo, ele se acha Come você na fila do pau Na verdade, na verdade, é que eu não gosto de nenhum deles, nenhum Vai, cata, coquinho Tá bom, chega Olha aqui, é o seguinte, vá pra diretoria agora, se você tem alguma reclamação, vá lá Eu não vou aceitar bagunça na minha aula, principalmente com os meninos que são novados, tá bom? Tá me expulsando da sala? Gente, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, coloca o like aí embaixo Se você quiser mais partes, parte 2, parte 3, parte 4, é só comentar aqui que eu faço, tá bom? Foi bem difícil achar palavras dessas pessoas falando em português E eu comecei a acompanhar o trabalho deles agora, então eu tô aprendendo Então vocês relevem qualquer erro que tiver, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!